Música Padre Lúcio Norberto de Deus, o seu governo da CIA atua com o povo com a responsabilidade. Música Vigueiro Geral de Ocese Maliana, Padre Lúcio Norberto de Deus, e a celebração Missa Agradecimento, comemoração Lorm Proclamação Independência Timor-Leste, Badal Hatnolo de Singualu, e a Igreja Sagrada Coração de Jesus, Pecora. E a Niumilia, Padre Lúcio Norberto de Deus, Maroma Karek Solokneba Povo Timor-Leste, Rodi Hanu Henrique, a Serua Insira na Luta e a Tempo Luta pela Libertação Nacional. Também o Kunai Insira precisa o Kunhodame na responsabilidade para o povo Timor-Leste. A Niumicia, Funcionais Píxia, Otvote, Senhora, Lita, Toma Consciência, Ola, na Tenda de Ano, Lita é a responsabilidade, Amém. que teria âmbito de construção da humanidade. E te aprecio até isto. Folha normal. E te aprecio até isto. Logo é lado. O que nosa oportunidade. O que nosa vida. O que nosa vida. O que nosa vida. O que nosa vida. Contribui para construção da humanidade. O que nosa vida. O que nosa vida. O que nosa vida. Só nosa vida. E também a contribuição. Mudaremos cidadão. Nós mudamos. O que nosa vida. 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 Nós somos agricultores, nós somos membros do governo, deputados, funcionários. Nós somos pessoas que estão fazendo esse serviço, nós somos cidadãos que são responsáveis para o Estado e a nação. O fêmio agradecimento na remata continua a rocar aifunan e a ponticais onde foi uma homenagem para a eroecer a luta para o curracecão. Laura Saver, Domingos Berre, Jemen.